O menina, não insiste, eu tô a 10 centavos de te perdoar. Oh, menina, não insiste, meu coração não resiste, vai querer te perdoar, vai querer te perdoar. Oh, menina, não insiste, igual teu cheiro não existe, eu vou querer relembrar, eu vou querer relembrar. Isso é Mateuzinho, oh, oh, em nome de Arpen, produtora, T5 Entretenimento. É na pegada do MD. Tô te evitando faz um tempo e você já tá sabendo até demais, eu não queria voltar atrás. Mas eu tô a 10 centavos de te desculpar, falar é fácil, o difícil é aguentar. Oh, menina, não insiste, meu coração não resiste, vai querer te perdoar, vai querer te perdoar. Oh, menina, não insiste, meu coração não resiste, vai querer te perdoar, vai querer te perdoar. Oh, menina, não insiste, igual teu cheiro não existe, eu vou querer relembrar, eu vou querer relembrar. Oh, menina, não insiste, igual teu cheiro não existe, eu vou querer te perdoar.